Música Trovões e relâmpagos ao longe, o barulho é do trânsito, 30 de novembro, mais de 19 horas, olha Onde é o pôr do sol Onde é o pôr do sol, tá cheio de relâmpagos lá, olha, ó, clarão Vai até o lado da praia grande, olha, tá forte pra lá Eu não sei o que tem naquela região, naquele lado ali Praia grande fica pra cá, ó, aqui E chega lá um pouco, ó Gente, quantos, olha, quantos relâmpagos, olha, tá chegando aqui também, olha, quantos relâmpagos Deu um toró de cair aquelas gotas bem grossas, fazer barulho, parece que é pedra, mas não era, era água E agora, olha quantos relâmpagos Não para, olha, é bonito, né A natureza é linda, ali é o lugar, olha, o lugar do pôr do sol, ó Onde o sol se põe, cheio de relâmpagos pra lá, ó, olha Uau Eu acho lindo esse colorido, muito lindo Aqui a chuvinha tá light Pra lá, isso aqui está cheio de relâmpagos Tempestade, ó Uau Olha, um raio, um raio também Uau, olha Ixi Uau, um tupi E aí, assistente, tudo bem? Vem, vem, relâmpagos com a mamãe, né É assistente, vem Daqui a pouco você já tá pulando de medo, eu te conheço Até que você é o mais corajoso O covardinho se esconde debaixo da cama, o mais velho, né O covardinho Você é corajoso Olha, uau Bom, já deu, né Então, sem estrelinha, pessoal, boa noite Vamos mostrar a formação de nuvens antes, olha Xixová, encoberto Eu enxergo mais escuro Pra lá, encoberto E ficamos com essa Nossa, que linda, né Muito linda Eu acho linda a cor de relâmpago Acho maravilhosa a cor dos relâmpagos Linda Dos raios também Só não quero estar na frente deles, né Boa noite, pessoal Sem estrelinhas Tchau Tchau